Boa noite Diogo Silva, boa noite Mariângela, não sei quem é que vai estar apresentando o programa esse dia Estamos aqui no Parque Anauá Fazendo uma caminhada de leve Pra ver se eu venço aí meus concorrentes Saímos do Caçari, estamos passando aqui em frente do Parque Anauá Então aqui tá bom Aí pessoal, chegamos aqui na esquina, a gente saiu do Caçari 4 quilômetros Deu o que? 4 quilômetros Quanto tempo? 47 47 minutos Aí o aplicativo aqui ainda mostra o que? Mostra os passos Aí ele te dá ao tempo Estamos aqui na frente do cinema Apenas caminhada, tranquila, quer dizer não foi tão tranquila não, o ritmo foi puxado Se deu 4 quilômetros até aqui, significa que tem mais 4 pra voltar pra casa né Grande abraço aí pra todo mundo que me acompanha nas redes sociais Valeu Diogo Sexta Sexta-feira tem pesagem aí, da galera É nóis Aí Diogo Silvio, tu abre a geladeira Ovo cozido né, que faz parte da dieta A batata doce Aí você pega e olha aqui ó Aí me diz aí se o ser humano consegue manter uma alimentação saudável em uma dieta Tô vendo isso aqui Tô vendo isso aqui Bolo de chocolate Olha aí Nossos parceiros Vem a melhor saída Grava aí A humildade é essência da vida Vida A humildade é essência da vida